Música Salve, salve galera, Chuck Gameplay com mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou aqui novamente no CrossFive com o vídeo de dicas de como ganhar MN de GP Dessa vez a escolhida foi a KSP58D Nossa nova MN de GP desse mês de dezembro Esse vídeo demorou um pouco pra sair galera Mas saiu, sei que tem muita gente precisando ver esse vídeo pra como ganhar arma, pra tentar E eu vou estar dando as minhas dicas agora Primeiramente, como sempre, vai lá e entra e escolha o seu canal Essa aqui eu recomendo vocês a rodarem no servidor do clã, canal 9 Canal 9 ou 10, aí depende de cada pessoa Mas o canal interfere muito, então, só vai Se você quer ter uma chance a mais de ganhar essa arma Assim, você pode ganhar essa arma, vou fazendo essa dica Mas se você tem esse aqui, esse troféu roda-roda Suas chances aumentam três vezes mais a cada vez que você roleta Então, quem tem ele vai lá, ó Troféu Sistema Roda-roda Quem tem ele no nível 3, ativa Fechou Vai lá no mercado negro, compra de 20 ou 30 caixas da KSP Eu recomendo o 20 ou 30 caixas da KSP E faz assim uma ordem, peço que vocês anotem aí que é meio difícil Primeiramente, vocês rodarem aqui no 0 No 25 No 0 de novo No 50 No 0 de novo No 25 No 0 de novo No 25 No 0 No 50 No 0 No 75 E daí vocês repitam a sequência acima que eu falei Fazendo isso, vocês com certeza ganham essa arma E o que eu fiz pra mim e pra muitos inscritos Já consegui ganhar armas para eles assim Agora eu vou estar deixando um vídeo pra demonstrar como é que eu faço Repetindo 0,25 0,50 0,25 0,25 0,50 E 0,75 0,75 Se inscreva no canal 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 E esse foi mais um vídeo E eu fico por aqui Galera, terminando mais um vídeo Com esse especial de Natal Esse aqui é um presente meu Que eu estou dando pra vocês Galera, uma dica São minhas dicas Que vão ganhar HSP E eu vou estar deixando isso aqui Eu vou estar deixando isso aqui como presente de Natal Valeu, até a próxima